Como podemos melhorar a economia no Brasil? Educação básica ou superior? Básica. Praticamente consenso nos estudos que a produtividade aumenta muito mais investir em educação básica do que no ensino superior. E essa é uma das deficiências do Brasil. E mais um caso em que o governo tira dinheiro do mais pobre para o mais rico. Porque como a gente investe quatro vezes no ensino superior aquilo que a gente investe no ensino básico, o pobre fica com o ensino básico ruim, o rico estuda numa escola particular, ou estuda numa boa escola pública que é exceção e faz cursinho, passa na universidade pública e aí quem paga a escola do cara que tinha condições de pagar a universidade privada é o mais pobre. É, é os mais pobres, meu Deus do céu. E a Coreia do Sul, a Finlândia, todos esses países se desenvolveram focando primeiro em educação básica. O ensino superior é importante? Óbvio. Mas primeiro a educação básica. É o que mais dá produtividade, é o que mais depois vai agregar valor de mercado se for bem feito. O exemplo da Alemanha é um dos melhores exemplos. Boa parte, se não a maioria, não vai para a universidade, vai para um curso técnico, que é porque o cara já sai, já vai para o mercado de trabalho e já está com a mão de obra qualificada para aquilo. Mais rápido também, né? Sim. Eu, nos Estados Unidos, se eu não me engano, o ensino superior é assim. Algumas pessoas dão um valor, né? Quem pode. E alguns mais pobres têm a bolsa. Eu não sei como funciona. Será que seria bom isso? Sei lá. Empresas, eu não sei. Se a empresa pudesse contribuir com a sua escola. Eu acho interessante. E isso, vários, acho que 24 estados dos Estados Unidos adotaram a Rouanet da Educação, que é você abater do imposto de renda uma doação para um estudante pobre ter uma bolsa numa universidade, numa escola privada. Eu acho ótimo. Ótimo, né? A pessoa vai estar estudando, né? Ali um bom estudo, né? Mas o que falta para isso acontecer? Vontade política. Ai, que raiva. Tipo, se você levar o projeto, o pessoal tem que votar e estar de acordo? Tem que passar pelos... É, primeiro assim, o presidente da Câmara precisa pautar. O presidente da Câmara, se eu, sei lá... Ah, entendi. Se eu pautar, olha, gente, descobri a cura do câncer. Vamos deixar público aqui para todo o presidente da Câmara falar, não, veio do Kim, não. Não vai, não. Nossa, você pode falar para um amigo, mas daí vai, às vezes, um amigo que tem relacionamento com ele, às vezes, não tem esse amigo, né? Mas você tem uma problemática também de que, assim, você vai fornecer educação de qualidade para o povo, o povo vai crescer mais inteligente, e vai ficar mais difícil de manipular. Ah, mas é tão bom, porque vai prosperar o Brasil. É tão bom. Mas não é o que lá em cima... Ai, que raiva. Credo. A gente está num lugar, credo, que melhore, pelo amor de Deus. Você está sentindo? Você teve cinco segundos do que é a minha vida. Como você aguenta? Você teve... Como que foi o choque de chegar lá, o Kim? Fiquei um ano deprimido, cara. Mal, mal. Você chegou com vontade de trabalhar. Sim, cheguei um ano, fiquei um ano mal. E aí você viu que falou, tipo, cara... Mal. Até um assessor me zoou até hoje por causa disso. Que é... É verdade, você começou a jogar Hearthstone e tal. Não, nada disso. Caiu nas dorgas, brincadeira. Sei lá, teve um dia lá que a gente ficou 12 horas e não votou nada, nada. A gente ficou em plenário e foi só discurso e não conseguiu votar nada. Porque tá todo mundo obstruindo, ninguém queria deixar votar e aí ficaram lá o dia inteiro entrando com requerimento de obstrução e um em cima do outro e tal e não votou nada. A gente ficou 12 horas trabalhando pra nada. Cheguei puto. Claro, veio um vídeo lá no gabinete e tal. E beleza, terminou o vídeo e tal. E aí eu vi dois assessores meus falando, não sei o que. Alguém contou uma piada, deram risada. Eu falei, o que vocês estão dando risada? Vocês não estão indignados aqui que a gente ficou 14 horas aqui trabalhando pra nada, sem votar nada, sem ter nenhuma coisa aprovada, zero. A gente acabou de chegar aqui e é esse sistema horroroso aqui, cheio de obstrução, que o sujeito não consegue deliberar, não consegue tomar uma decisão pelo sim, pelo não. A gente fica nesse negócio, vai e não vai. E você trabalha, 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 chega no final do dia. O que você fez? Ah, você fez um celular, você fez um copo, não fiz nada. Eu fiquei lá 14 horas, sei lá, apanhando no discurso de um lado, apanhando no discurso do outro, ouvindo tudo aquilo e não votamos nada. E aí, enfim, foi um momento, o primeiro ano de mandato foi muito difícil, porque é o choque de realidade, né? Nossa, que absurdo. E não tem nada pra fazer dessa obstrução? Tipo, a pessoa só fica lá fazendo o discurso e às vezes nada a ver com o que tá acontecendo, é isso? Muitas vezes. Mas não tem como, tipo, não tem como fazer nada? Tipo, a pessoa se juntar, vamos fazer o abaixo do Senado aqui, vamos votar, o que a gente precisa votar, vamos trabalhar. É, quando a maioria quer, né? Quando a maioria não quer. Ai, que raiva. É tipo, na escola mesmo, quando o professor quer dar aula, os alunos só ficam fazendo bagunça. Jogando papelzinho e o professor sai da sala e não aguenta. Meu Deus, que raiva. É, pois é, só que nesse caso o professor, o presidente da Câmara, às vezes ele manda fazer bagunça. Ai, que merda. Manda mesmo? Uma coisa que o brasileiro tem que se tocar, que eu acho que... É complicado. Eu vi outro dia, num vídeo seu, falando que a maior parte, tipo, acho que era 82, 86% do pessoal que sai da escola, não sabe o que é porcentagem, né? Sim, 85,7, é. Não sabe nem o que é aquele dado, né? Porque, cara, se você parar pra pensar, por exemplo, se elege um cara, coloca lá 4 anos, quanto porcento é da sua vida? Você entendeu? Tipo, um cara que tá com 50 anos de idade, esse cara que vai ficar 4 anos lá já é uma porcentagem grandíssima do que sobrou de vida dele. Então teria que tomar melhores decisões, né? Porque isso vai impactar o bem-estar dele, né? A qualidade de vida. E o cara joga 4 anos da vida dele na merda porque achou legal o comercial, a propaganda eleitoral, ou porque vendeu o voto. Ou porque achou no chão. Quando eu fui votar, eu peguei um Uber, em 2018, né? Aí eu falei, e aí, quem é que você vai votar pra deputada e tal? Ele, ah, não sei, vou pegar um santinho na rua. Meu Deus do céu. Meu Deus, pescaria. Que horror, gente. Porque, sei lá, é melhor não votar, não sei. Curso superior ou profissionalizante? Pra ajudar a diminuir a pobreza? Ambos, né? Acho que não exclui o outro. Mas a maior parte hoje dos mais jovens estão precisando de um profissionalizante, estão precisando saber trabalhar, né? Mas sabe, também na escola deviam ensinar como é viver sozinho, cuidar de contas, economia... Sim, finança básica, né? Sim, finança básica, né? Legenda Adriana Zanotto